Parará Parará Estamos de volta Agora é pra valer Será que vai acontecer o gol? Ô meu amigo Depois eu quero falar com você hein Vamos lá Estamos de volta com o show Show do esporte Opa meu amigo, bom dia Beleza, tudo bem? Vamos lá, está 0 a 0 Será que vai pintar o gol? Olha aí, será que vai dar certo? Eduardo Magrão Bascleo Fui mostrar a foto do mundo Fui mais um goleiro Estou no montanha Quero mudar Olha as jogadas Falando sério, tem a foto dele aqui Cássio Ele é Está 0 a 0 Cássio é mais caíno de De mais certo É que Mora o goleiro que não teve aí Carai Quase 2 metros de altura Olha a jogada O número 60 que está ali ó O número 60 que está ali ó 60 do Banco Pergunta pra ele O número 60 estava lá O goleiro do Banco estava lá também Os dois Por que foi festa? Foi um futebol E teve um churrasco De confraternização Pessoal aqui? Assim, alguns participaram Outros que puderam Se o senhor quiser participar de uma próxima O senhor é nosso convidado Eu falo com o Diego Com o Diego Com o Diego Tem um tempo que eu não vou no montanha A gente está planejando fazer uma em outubro Pra você ter ideia Você conhece o clube, né? Sim A minha juventude Tinha a festa de iniciante lá Era boa pra caralho A gente não ganhava convite Sim A gente tinha lá por trás Legal A Estrada Velha Sabe por um grande de entrada? Sim Ainda tem aquela cascatinha Zinha Acho que... De entrada? Pequenininha Sim, sim A gente descia por ali Todo molhado pra ir a festa Isso é sacanagem Legal Pô, é? Olha aí o Walter dependeu Tá 0x0 O jogo tá morno Desculpa, desculpa Eu tentei interromper a conversa Não dá pra ver isso Vamos ver o que vai acontecer Eduardo Magrão contra Newton Santos Milton Santos a 3 Eita, Lewis Raymond Tô atrasando o baldeiro Tem que tomar cuidado Tá 0x0 Esse jogo Meu Deus do céu Hoje tá difícil o gol sair, hein? Tá muito difícil o gol sair, gente Marci Scarpa jogou pra fora 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 Marci Scarpa pegou pro gol sair, né? Vai girar Irmão Tá error Tá 0x0 O gol não sai O gol não sai Ninguém tá conseguindo fazer o gol Olha a cabeçada Essa foi por pouco Tava o Eduardo Bagrão Zinho tava ali Um dos dois cabeceou Cambiaço tava ali também Quase hein Essa foi perigosa Passou perto Olha a jogada Tá ilico Milton Leite Cambiaço E Railovic não chega Cambiaço Cambiaço reclama Cambiaço reclama Milton Leite Milton Leite tomou cartão amarelo Que que você achou Dessa cartão amarelo pro Milton Leite Milton Leite Reclamou muito, valeu Fala Diva Milton Leite fala muito Milton Leite fala demais Aí Dom Pedro II Dom Pedro II Bom dia Dom Pedro II Aquele ali é o Dom Pedro II Vamos ver o que vai acontecer Meu amigo Cambiaço Milton Leite Vamos ver o que vai acontecer Aí Erwin Sancho Cambiaço Tá muito O jogo tá muito Bodeu Dizendo Teve uma Bodeu Tá tentando Mas não tá conseguindo O estúdio Antes tá No contra-ataque Não tá A coisa não tá dando certo Vamos falar a verdade O senhor concorda? Concordo Vamos lá O jogo continua Falou, bom dia Leico Nossa Eu acho que Você acha que o jogo já tá cabendo Já pro empate mesmo Né? Muito difícil Já tá com 22 Exatamente Um gol aí Quem fizer o gol Vamos ver Os dois times tem pouco tempo pra isso Tem menos de 3 minutos Mas O jogo só acaba com o tempo Ah, verdade Tá verdade 1, 2, 3 River Vamos ver Vamos ver o que vai acontecer Não pode Tá 0x0 Tá 0x0 O gol não quer sair Meu amigo O gol não quer sair Aí o Cleo O Cleo quer ser o travante Tá jogando de lateral Eduardo Bagrão Eduardo Bagrão Tá jogando de ponto esquerda Ele que é meia Ele que é meia direita Tá jogando de ponto esquerda Tava jogando de meia direita Foi pra ponto esquerda O Brito Júnior saiu Carlos Henrique entrou no lugar do Brito Júnior Só pra confirmar Batista Cleo Valdemir pegou Entrou Gol Do Banfield Do Banfield 1, 2, 3 Rosário Gol do Banfield Batista Batista número 8 O Valdemir soltou no pé dele O Cleo chutou O Valdemir soltou no pé do adversário O Batista não quis saber Correu pro abraço Fez um gol Batista número 8 1x0 O que o nosso amigo achou do gol Do Banfield Fala do goleiro Acho que o goleiro soltou no pé de que não devia Isso Igual o goleiro do VAR O goleiro do VAR Ele é um goleiro Vai sim Ele é um goleiro O nenê vai ver essa semana Mesmo com 40 vale a pena Tem duas para estrear O zagueiro Vamos lá 1x0 Banfield Vamos ver o que vai acontecer Cleo E olha o zinho Correu Bateu E trocou Zinho 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 É do Banfield Camisa 10 Zinho Tetra campeão Do mundo Tocou na saída do Valdemir Essa foi méritos do jogador É igual o tamanho do zagueiro Olha lá Olha o tamanho do Bobcat Mário Fernandes está jogando o tambor nos acréscimos Foi uma excelente Falei para você Jogada do Tiozinho Zinho foi lá Gol Legal 2x0 Banfield de dois estudiantes 2x0 E artista Magnemonte Se é o Raimundo Acabou Termina o jogo Termina o jogo 2x0 Banfield Nós vamos para o break Daqui a pouco voltamos com mais um campeão de audiência E o bicho vai pegar 30x Eto Gente Atля Bora optimum Até a próxima É Tchau 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 Obrigado.